Trabalhadores portugueses com contrato temporário e outros vínculos precários representavam 22,2% do total de empregados em 2017. A porcentagem fica bem acima da média dos países da zona euro, de 15,6%, e da média dos países da União Europeia, de 14,2%. Portugal é o terceiro país da União Europeia onde as empresas mais recorrem a contratos temporários. Só a Espanha e Polônia têm maior percentual de empregados com esses tipos de contrato e outros vínculos precários. Na Espanha, eles representam mais de 26% dos trabalhadores assalariados e na Polônia, 27,5%. Essa situação atinge principalmente os jovens portugueses. Os contratos de trabalho não permanentes correspondem a cerca de dois terços do emprego jovem. O que dificulta é que consigam estabilizar as suas vidas, constituir família, comprar uma casa ou conseguirem arrendar uma casa e, portanto, terem uma certa independência dos seus familiares. Segundo este cientista político e professor de Direito da Academia Militar de Lisboa, o aumento de trabalhadores com contratos temporários é uma consequência da crise financeira que atingiu o país entre 2010 e 2014. As grandes companhias e as empresas sentiram alguma necessidade de proceder a muitos despedimentos e, portanto, entre despedirem pessoas e contratarem a termo certo, portanto, com alguma fragilidade, sempre se consegue de alguma forma que as pessoas consigam ter mais rendimento. A lei estipula o limite de três renovações de contratos temporários. O Parlamento vai debater na próxima quarta-feira alterações à lei trabalhista. E uma das propostas do governo é diminuir a duração máxima dos contratos a prazo para dois anos. José Fontes explica que o aumento de contratos regulares é uma das exigências de sindicatos e partidos de esquerda em Portugal. As pessoas estão quer com recibos verdes, quer um regime ainda mais frágil, quer os contratos a tempo certo, passem, de alguma forma, para contratos por tempo indeterminado. E isso dá mais segurança aos trabalhadores e dá também, de alguma forma, uma qualidade de vida superior e permite-lhes, de alguma forma, ter rendimento mais estável e, por isso, poderem ter uma vida familiar também mais estável. De Lisboa, Portugal, Gabriela Mendonça, para a Rede Vida.